E aí galera, beleza? Eu sou o Danet Vander e nós estamos em RessacaFriends 2019. Caramba, faz tempo hein pessoal? Mas vamos curtir o evento, ver o que tem aí de bom, vários cosplays, as lojinhas também com as figuras, show de bola como sempre. Então, vem comigo! Tchau! Eu gostaria de saber se ela já assistiu alguma coisa dublada no nosso idioma e o que ela acha, porque aqui nós valorizamos muito quem faz essa dublagem e se ela já chegou a ver uma nova forma de skin ride, que é praticamente a roupa da Nessa, que é a vilã do Flash, que é metade Marvel e metade Neopar. Pois é pessoal, na verdade eu demorei pra postar esse vídeo aqui, porque o pessoal do evento ficou de me mandar o áudio, que teve um rapaz que gravou o áudio e eles iam mandar pra todo mundo. Acontece que eu fiquei sem esse áudio e aí eu esqueci de postar esse vídeo aqui, de editar ele. Na verdade ele tá pronto já, só ficou faltando o áudio. E aí eu fiquei sem o áudio, mas até que dá pra entender mais ou menos o que ela fala e eu não queria tirar essa entrevista, porque foi bem legal. Aqui no canal eu ia entrevistar uma pessoa que foi um Ultraman de verdade, então eu peço desculpas aí pelo áudio, mas espero que vocês gostem. Então, vamos lá! A primeira parte da pergunta é que ela nunca assistiu e a segunda parte é que ela achou muito legal. Mas é muito bonito. E o que ooooooooh! Ele aumenta de tamanho. Eu ataco com o Mago Negro em modo de ataque. Quando não é ele, eu ataco com o Mago Negro em modo de ataque. Temos o Máximo da final, quem sou o Haka? O poder de churro! Quem não é? Galo de campo! Drenx! Duético! Au! Só chama pelo irmão. Quem é que tá me chamando de baixinho aqui? Extinção! Estelar! Bom pessoal, estamos aqui com o grande Marcelo Campos, que cedeu um pouquinho do tempo pra conversar com a gente. Muito obrigado, viu Marcelo? E eu queria saber, ó, sobre os quatro personagens em especial que pessoalmente marcaram bastante pra mim, qual que é o aprendizado que você leva deles e a lembrança que você tem deles? O primeiro é o Yugi. O que você aprendeu naquela época e como foi refazer ele no novo filme que tá impecável a dublagem? O Yugi, ele é um personagem muito carinhoso, né? Com os amigos, com o avô representando a família e ele é uma pessoa que quer ver todo mundo feliz. Isso é legal, eu acho que isso inspira na gente quando um personagem agir da mesma forma. Ele foi muito marcante. Quando veio o longa, eu falei, como é que vai ser isso? Eu não sabia nem se ia conseguir fazer a transformação dele pro Yugi, pro faraó, e nem houve. Nem teve isso. Eu não seria quem eu sou sem você. E eu pensei sobre tudo que você me ensinou quando eu estava construindo o meu baralho. E foi exatamente isso que eu fiz quando construí o meu. E você me ensinou sobre bravura e sobre ter confiança mesmo quando tudo parece perdido. Ó, o próximo aqui é o Edward, do Full Metal. Que, pra mim, o balanço que aquele desenho tem entre a comédia e o drama, ele é feito com maestria, né? E desse processo, como que você lembra disso? Tinha muita dificuldade dessas cenas? Não, fora a dificuldade técnica, a sincronização, a causa de interpretação, ele é um personagem que a gente se divertia também. Tanto a direção da Úrsula, quanto eu, que é o que você falou, as partes muito dramáticas ou as partes comédia. Então a gente se divertia e queria mesmo fazer graça. E na parte mais densa, mais dramática, a gente queria corresponder ao que a gente via no original. E ele é muito bacana também, a preocupação, né? Querer resgatar o corpo do irmão, a mãe que morreu, ajudar os amigos. E ao mesmo tempo tem aquelas tramas que ele pode estar sendo enganado ou não. Ele, dos personagens, eu acho que ele é o mais rico porque trazia justamente essas coisas. Qualquer ser humano, né? Suas partes engraçadas, suas partes... É raro eu ter no desenho umas partes descontraídas, mas tinha também. Ele era o mais complexo mesmo, mas a gente tá lá pra fazer igual. Assiste e faz igual. Só vamos ter que procurar um outro jeito. Mas e quanto a você, Major? Não vai ter problema se não avisar o pessoal da central sobre o senhor Marco? E você tem o pó de inteiro nos Cavaleiros, né? Porque além do Mu, que é o que o pessoal mais lembra, você tem o de bronze e o de prata, que é o Jabu e o Misty, né? E aí um pouquinho do que você falou antes na entrevista, mudar de uma cena pra eles, assim, quando você ia fazer, era difícil? O início foi acidental. Então ninguém tem intenção de ficar colocando o mesmo dubladores pra mais de um personagem. É que achavam que eles desapareceram, morreram, aí acabaram voltando. E pra não trocar, porque se muda o dublador, muda algumas características. Não tem como a gente imitar as mesmas características de outro dublador. Então o lance foi manter isso. E com o tempo, a gente deixar cada vez mais evidente a diferença entre eles. O Mude Ares, um sábio, um cara controlado, detentor de um conhecimento superior. O Jabu é mais esquentado e o Misty, que é um ego puro ali. Então eles são bem diferentes. Se fosse entre Cavaleiros de Bronze, a coisa ia ser difícil. Mas é raro onde eles têm a mesma cena. Aconteceu agora, de novo, nessa produção da Netflix. E espero agradar, vocês vão assistir, vocês vão dizer. Tô ansioso, tô ansioso. Ceia, traga o mestre. Estarei aqui enquanto você não voltar. E não permitirei que ninguém machuque a saúde. Páscara da Morte e Afrodite. Seus corpos foram completamente extintos deste mundo e mandados de volta para o mundo dos mortos. Pelo menos, desta vez, ficaram lá para sempre. E agora pra fechar, o Tranks, que não podia faltar o Tranks do futuro. Que eu não sei como, assim, acho que todos os fãs gostaram muito. Porque ele já tinha resolvido tudo o que ele precisava. E ele voltou a participar dos episódios. E eu queria saber como que foi reencontrar ele depois de tantos anos. E se você já sabia que o anime, ele parou, mas o mangá tá continuando. E tem chances dele voltar. Hoje em dia o pessoal sabe a importância de um anime de acordo com o sucesso que ele fez no mangá. Na época não era assim. Tranks do futuro também, quando me escalaram, não tinham a dimensão de que seria um personagem importante. Acharam que era uma participaçãozinha, que todo o foco estava no restante do anime. Goku, Vegeta, etc. Então, foi uma surpresa quando o personagem cresceu tanto. Depois teve uma série, uma continuação só com ele. E no Dragon Ball, no Super, quando voltou, tinha preocupação se eu ia fazer. Porque eu tava mais afastado, topei de cara. Tava preocupado, lógico, com o excesso, com o abuso de uso vocal deles. Gritos e tudo mais. Mas precisei ir pro médico umas duas vezes. Mas o médico deu conta. Mas eu fiquei feliz de ter correspondido e ter atendido. Porque a expectativa do fã é que se mantenham as vozes. Isso foi bem bacana. Teve um longa-mentragem agora, mas que ele não participou. Mas quem sabe, se tiver uma continuação, vou tá aí. Enquanto der pra fazer, dá pra encarar. Mas é um personagem que eu tenho o maior carinho e muito empenho em deixar o mais natural possível. Até pra destoar dos outros, né? Porque o pessoal lá é intenso. Agora eu tenho certeza do motivo pelo qual eu estou lutando. Espere e verá. Eu juro que vou derrotar o Black e trazer de volta aquele mundo onde todos poderão viver felizes e em paz. Então é isso. Muito obrigado, viu, Marcelo. Ressaltar aqui que depois da entrevista que você deu, tirar esse tempinho com a gente. Em nome de todos os fãs, agradecer aí pelo seu trabalho. Ainda tem energia pra dirigir pra casa. É isso aí. Brigadão. Obrigado. Valeu. E aí, galera, beleza? Acabei de chegar aqui da feira e vamos ver. Ó, tem a mofada do Ultraman, camisa do Ultraman. Tem tudo na promoção. Tô parecendo aqueles malucos de canal de vendas, tá ligado? Olha aqui a promoção. Tem copo também. Tem livro. Tem balde. Vou botar ali na mesa e mostrar tudo pra vocês porque, ó, tá sensacional. Olha só. A mofada do Ultraman. 15 reais. Do Ultraseven. Ah, o Ultraseven tá meio zoadinho. Olha aqui a Yuki. Minha câmera woman. Queria agradecer por esse copo que ela me deu. Olha o que eu consegui, velho. O autógrafo da Ultraman Yulha, moleque. Mate aí, mate aí. É nóis. Tamo junto, tamo junto. O que mais temos aqui? Camiseta do Ultraman. Promoção. 50 por 30 reais. Mostra aí a etiqueta. Cadê a etiqueta? O patrão ficou maluco. 30 contas. Olha o baldão aí de brinde. Mangá. Esse aqui do Akira Toriyama. Nunca vi na vida, ó. 4,90. É promoção que não acaba mais. Katsura Akira. 13,90 por 6,90. Eu tô ficando maluco. Tem pôster. Tem mais camiseta do Ultraman Tiga. E outra mofada com o Ultraman. E é isso aí. Agora acabou. Acabou. Vai ficar muito bom. Então é isso. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se você quiser ver outras coberturas de evento, tem uma playlist só de eventos. Tem Anime Friends, Ressacre Friends dos outros anos, Comic Con, BGS. Tudo aqui no e-card que tá aparecendo de alguns dois desses lados. E se você curtiu, não esquece de deixar o gostei. Se inscrever no canal, visualizamos a cada três dias. E deixa nos comentários se você entendeu qual é o meu cosplay. Então eu vou indo nessa. Um grande abraço a todos e falou. Até mais. Eu vou... Fica aí que eu vou vindo aqui. Fica aí, fica aí. Vamos, pessoal. Vou. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Fica aí.